Quatro anos de muita história no mercado gastronômico. A especialidade em comida japonesa vem conquistando e ganhando cada vez mais espaço em Alagoas. Para a clientela, o Chefranco é parada obrigatória quando se fala em comidas de qualidade, conforto e bom atendimento. Realmente, eu já venho há muitos anos aqui, mas sempre aprovado. É um lugar muito familiar e esse espaço Kids faz toda a diferença. É um lugar que as crianças ficam à vontade e a gente também. E a atenção com a clientela, o cuidado com cada pedido. A acolhida não é só em dias de festa não. Vem do coração. Vem com a gratidão de um sonho realizado. Quatro anos de Chefranco, de sucesso, de muita alegria, muita emoção nesse momento. E só tenho a agradecer a todos de Alagoas, de Arapiraca, que o meu sonho foi realizado já. Hoje eu sou o mais feliz do mundo porque hoje é um momento de festa, de alegria. Quatro anos do Chefranco. Eu, sabe, tenho a agradecer a todos. Não tenho palavra para descrever tantas coisas maravilhosas que eu já ganhei aqui em Arapiraca e em Alagoas. Então, eu só tenho a agradecer. Uma estrutura que encanta e agrada toda a família. Quentamos há um bom tempo a casa e, sem sombra de dúvida, o atendimento, o aconchego do pessoal aqui é maravilhoso. É, mas criatividade, tem que ter um corte preciso, né? Tem que cuidar doce para não quebrar o peixe. É, várias coisas, incrementação. Aprovado também pela criançada. Sim, eu sempre venho. Sempre que a gente vem, eu venho para cá. Minha irmã também, ela ama. Ela está ali, ó, brincando. E eu acho ótimo. Tanto a comida quanto o lugar. Os brinquedos são ótimos. Os desenhos, tem desenhos novos ali para pintar. Minha irmã está montando o quebra-cabeça. Ela estava pintando, já foi para o Escorrega. É bem divertido. Sempre que eu venho, eu gosto de vir para cá. Minha irmã está montando o quebra-cabeça.